Olá! Oi, eu! E como é? Oi, Tati! Gente, estamos aqui gravando mais um vlog. Vlog escolar, galera. Vai ter duas partes. Primeiro vlog para o canal. Primeiro. Se inscreva também lá. Ou três, vai ser duas ou três. É, duas. A gente não sabe ainda, a gente tem que decidir. A gente é na biblioteca, no confins pequenininho, a gente é. Ali, gente, tá vendo ali? Gente, os irmãozinhos. A Taitari. Gente, a Taitari é muito fofa. É muito fofa. Fala, jura. Eu não sei o que que é. Fala, fofinha. Fala, fofinha. Fala, fofinha. Fala, muito fofa. Ok, estamos aqui. Então, se inscreva também no meu canal Gil Sou Eu, porque esse aqui é o Juliana Vlog, né? E no Juliana Donançã, e no Taitari e Gabi. E no Cotoruxa e no Cilento. E aí no YouTube não tem mais. Fica só. Hum, que pena. E no Cotoruxa Nascimento. Cotoruxa Nascimento. Lá tem vários gameplays de um menininho que vai crescendo. Gente, vamos pegar um livro qualquer. O que a gente veio fazer aqui hoje. E é... Ai. E foi. Eu bati no meu aparelho. Então, gente. Deixem sugestões de vídeos. A gente vai tentar gravar uma tag que nós três youtubers... E o nosso menino. É o menino. E, gente, olha lá. Lá fora do colégio. Os troféus. Que nós ganhamos. Porque eu sou linda. O troféu que a escola ganhou. Que é tudo de mentira, gente. É de mentira. Mas a escola ganhou o troféu depois. Gente, depois a gente vai fazer uma tag, né? A gente vai... A gente vai tentar fazer uma tag. Olha o desenho. Olha o desenho. Vai ser pesado. Vai ser fofa. Gente, todos estamos caminhando. Gente, ela tem cara de setorcelona. Ela é... Ela é mais alta da sala, Juliana. É mais alta. Gente, quantos metros você tem, Gabi? Ah, socorro. Vai, pode. Nossa, você vai ser pesado. Você acha que eu tenho 30 metros? Ela tem um metro e eu tenho... Um metro? Sério? Você tem dois pra cá? Você tem um metro? Só um metro? É um metro. Ela tá até um metro e quanto? Um metro e vinte? Eu acho que quarenta. Um metro e quarenta e seis. Eu tenho mais que eu tenho. Gente, ela é a mais alta das meninas da sala. E a Ana? Ou ela e a Ana? É, eu e a Ana somos do mesmo tamanho. Treta, gente. Treta, Nilce. Vai pro Treta, Nilce. Fluffy. Vê, vê. Vê aqui, vê. Olha o treta, olha o treta. Então, gente. Ai, meu cabelo. Ai, gente. Tem um menino muito infantil irritante ali. Ele fica assim. Eu vou estragar o vídeo. Ele fica assim, ó. He, he, he. Tem um menino muito irritante. Muito irritante. E tá lá o senhor, que é o senhor. E tá os... A gente vai chorando do Marte. Marte. Que dor. Ah, Gabi. Olha o preconceito. Vai que ele vê o vídeo. Quem sabe, Gabi. Então, gente. Tem um monte de gente que tem canal no YouTube. Tem três meninos. Quer dizer, quatro meninos. E três meninas. É, o nosso minguinho. Olha, gente. Olha os olhinhos dele. Que coisa mais feia. Oi. Aqui é minha menina formiga. Aqui é a formiga. Aqui é a formiga. É a formiga roxa. Ela é roxa. Se a formiga é venenosa. Olha, ela foi olha que eu pago. Diz que é um vagalume, tá, galera? A formiga é mais venenosa do que... Falcione. E a sol também. Ai, viu? A gente vai gravar um vlog de um passeio também, né? Vai ser lá. Vai ser muito legal. Vai ficar, tipo, a tarde toda lá. É, a gente vai lá uma hora e vai sair. A gente vai sair no meu canal também, viu? É, a Gabi vai sair no meu canal também. A gente fica, tipo, toda hora no passeio. A gente vai sair daqui uma hora e vai votar cinco e meia. Sim, vai ter muito tempo. Eu vou fazer com que meça lá pra mim. Aí vai ter bastante coisa legal. Sim, eu vou pegar. Não vai ganhar. Uma menina que saiu prazeres, vem estrear nossos prazeres aqui. Ela já foi embora. É, gente, a gente vai encerrar o vídeo, porque tá com quatro minutos. Gente, olha a louca do colégio. Ela é doidora. Então, gente, curta o vídeo. Inscreva no canal Ju Sou Eu e Júlia Vlog. Inscreva no canal Juliana Dona Ansan, que eu vou deixar o nome aqui embaixo. E do Taitati. E do Gabi YouTube também. Tchau, gente. Inscreva no meu canal, por favor. Então, até o próximo. A próxima parte, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.